Fala aí pessoal, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos conhecer The Redwoods, o jogo de terror da Chapeuzinho Vermelho, vamos ver do que se trata porque eu acho que vai ser um jogo interessante aí para gente, beleza? Antes do vídeo já vai dando like aí, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e compartilha o vídeo aí com o pessoal, beleza? Bora lá tomar susto com Chapeuzinho Vermelho. Eu gostei muito dessa música inicial, dá uma olhe, uma ouvida. Uma música interessante, música cantada, bem bacana. Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho do Capeta. Vamos lá. Tem que evitar um serial killer, se você morrer vai começar o jogo do começo. Boa sorte, você vai precisar. Vamos lá. É um jogo independente, né? Acredito que seja curto. E vamos lá. Nossa, ela corre a Chapeuzinho Vermelho. Tem uma neblina perseguindo a gente, deixa eu ver. Eita, uma neblina vermelha perseguindo a gente. Aí você escolhe o caminho que você quer. Não, aqui só tem um por enquanto. Daqui a pouco vai ter bifurcação aí. Por enquanto, só um caminho. Nossa, legal isso aqui. Ai! Morrendo. Você viu que teve uma bifurcação lá, né? Não tem botão de correr, ela automaticamente já corre. Por enquanto, por enquanto não é bifurcação. Tinha uma placa lá escrito Die, naquela hora que a gente morreu. Não sei se é morte ou não. Os dois são escritos Die, então pegamos aqui a direita. Vamos lembrar, né? Eu acho que não é randômico, não. Vamos ver. Vamos lembrar que o primeiro foi a direita. Aqui, vamos de novo para a direita. Direita de novo. Eita! Matou a gente, o lobo mau. Então, vamos ver se é direita ou esquerda, eu acho. Direita ou esquerda? Aqui é direita. E na segunda, a gente vai para a esquerda. Beleza? Ah, desculpa. Travou tudo. Vamos lá. Irrita um pouco, né? Você tem que recomeçar tudo, né? Mas, vamos lá. Vamos ver até onde a gente vai aí. Direita ou esquerda? Aqui é direita. E na segunda, a gente vai para a esquerda. Beleza? Segunda bifurcação. Chegou aqui. Esquerda. Ok, ok. Direita e esquerda. Monstro. Não é monstro. Conseguimos passar. Então, é direita e esquerda mesmo. Caminho correto. Meus erros. Meus erros. Aqui, esquerda completamente. Direita, esquerda, esquerda. Vamos ver. Meus erros. Sério? Tá bom. Então, direita, esquerda. E centro, talvez? Vamos ver. O que me irrita um pouco é ficar... Aí você tem que jogar o negócio inteirinho de novo. Vamos tentar. Direita, esquerda, centro. Direita. Agora, próxima, esquerda. Agora, próxima, esquerda. Vamos lá, vamos lá. Esquerda. E vamos tentar no centro agora. Você vê que tem um fogo mesmo. Não sei se é um outro load. Para disfarçar o load, não sei. E agora, vamos para o centro. Direita, esquerda, centro. Vamos ver se... Centro, não aparece o corno não. Aí, boa. Centro, acertamos. Meu Deus. E aqui. Ai. E agora? Esquerda. Direita, esquerda, centro. Ah, meu Deus. Ai, que medo. Não, aqui deve estar o carinho. Direita, esquerda, esquerda, esquerda. Sei lá, caminho. Agora eu esqueci tudo. Não anotamos também? Já ferrou tudo. Ah, acertamos. Último run aqui, hein? Vamos ver. A gente consopla até onde a gente chega. Já esqueci tudo, todo caminho. Não vou mentir que está meio irritante. Aqui, esquerda. Ah, chegou a fogo e pegou a gente. Ah, vá para o meio do inferno. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí para a gente. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Quis trazer uma experiência diferente aí para vocês. Acho que é um pouquinho irritante. Vou ser sincero. Você ter que repetir a fase é um pouquinho irritante, né? Não faz muito sentido. É meio randômico a coisa. É só você correndo. Então, sei lá. Não funciona muito, não. Até é legal esse lance do correndo. Mas você ter que repetir tudo. Ainda mais que eu não lembro. Nem lembro mais o caminho que pegamos aqui. Eu lembrei o começo aqui, mas agora eu não lembro mais também. Depois eu não lembrei mais. A não ser que você veja o carinha lá e consiga voltar. O que eu acho que não dá. Quer tentar a última só para ter certeza aqui que rola? Ou que não rola? Enfim. Nem lembro aqui. O segundo foi, sei lá, para cá. Aí aqui foi esquerda também. É que chegou o negócio para a senhora da gente, lembra? Acho que não deu tempo porque chegou a névoa lá, o mist. Aqui a gente conseguiu passar também. Esquerda, esquerda. Aqui a gente passou. Depois que chegou a mist aqui, a gente morreu. Foi aqui, ó. Vamos ver se a gente passa. Foi tudo esquerda depois, né? Agora, vai, esquerda de novo. Acho que agora não, né? Agora já era. Eita! Passamos? É isso! Valeu, pessoal! E até a próxima! Tchau, 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 tchau!